Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo a essa vídeo-aula Carrinho de Rolê Montagem, no programa de desenho Corel Draw Bom, após ter feito então cada peça, feito aí a perspectiva isométrica Copiei cada uma delas e deixei em uma página única aqui Então a gente vai fazer a montagem Vou aqui em exibir, exibir uma linha guia Então tenho uma linha guia aqui inclinada a 30 graus Desloco um pouquinho o assento aqui para cima Alinhando a parte aqui do bico superior E vou alinhar o eixo traseiro Trago, também alinhando aqui Os limites do eixo com o assento Com o assento, com a base E com o eixo selecionado, dou um shift page down Jogo ele para baixo, F3, F4 para centralizar Então ele está alinhado aqui com o limite do carrinho E o eixo dianteiro Arrasto Vou deixar ele alinhado Com essa base, com o limite aqui do chanfro Ou na parte da inclinação Shift PGA, jogo ele para baixo Então já tenho ele alinhado aqui E a rolimã Já faço Quatro cópias dela Apertando aqui o teclado O sinal de mais E para fazer o encaixe Aumento aqui a tela Rolando aqui o botão do meio aqui do mouse Vou aqui em exibir Deixar em aramado E vou alinhar aqui com essa elipse aqui Que é o diâmetro do encaixe Ele dá um pouquinho de diferença Mas É dessa forma que a gente faz o encaixe Vou dar um shift Aliás, F3, F4 para centralizar Vamos lá em aramado E normal Visualização normal Da mesma forma Vou encaixar Deixar aqui em aramado E encaixar o da frente É essa É essa elipse aqui Que é a medida Do diâmetro interno aqui da Rolimã Que é da parte do encaixe No eixo F3, F4 Vou deslocar aqui Os parafusos Para frente Outro aqui para trás E na parte de cima E na parte de cima A rolimã Vou encaixar pelo Quadrado aqui Que Ficou Um losangulo Um losangulo aqui Desloco um pouco Desloco um pouquinho Lá Para trás Uns dois cliques Aqui no Mouse Aliás Na seta de direção Shift F4 E tem Então A montagem Vou deixar na visualização Normal A montagem Dos eixos E das olimãs Reparem que elas estão aqui Para cima É só selecionar Dar um shift Page down Aí ela vai Um nível abaixo Então para fixar aqui Os parafusos Fiz dois parafusos Aqui também Estilizados Um do eixo Vou aqui Em exibir Aramado E Vou trazer ele aqui No encontro Do eixo Com a parte do assento Sempre pegando ele Aqui no meio E Dessa forma Ele fica Alinhado ao centro E O parafuso Da parte do eixo Traseiro Posso Arrastar ele aqui Pela linha aqui Coloco mais ou menos Entre o centro aqui Do topo Do eixo com o acento Sinal de mais Para fazer uma cópia Arrasto Aqui na Ponta direita Shift F4 Sinal de mais E Ampliando aqui Coloco ele aqui Na Ponta esquerda Ali Shift F4 Vou selecionar Todo o carrinho Agora Agrupar Ctrl G Exibir aqui O normal E P Para centralizar Dessa forma Então eu tenho A montagem Do carrinho Se eu quiser Aqui Dar um efeito De fundo Fiz aqui Um Contorno Da página Vou aqui No preenchimento Gradiente Vou escolher Aqui Quadrato Dou um ok Né Tenho aí A apresentação Isométrica Do carrinho De rolemã Aqui Um modelo Tradicional Espero que você Tenha gostado Dessa apresentação Convido a visitar A fanpage Os Fantásticos Dos Primos E Também o site Os Fantásticos Números Primos Onde eu tenho Estudos Textos Curiosidades Sobre Matemática E Também Um novo Passatempo Caça Terno E aqui Também Divulgo Os livros De minha autoria O Triângulo Retângulo Os Fantásticos Números Primos Estudos De sequências Numéricas Sequências Numéricas Mágicas Ternos Pitagóricos E sequências Numéricas Muito obrigado E até a próxima